Bacana. A gente sabe que o jiu-jitsu, principalmente, talvez outras artes marciais, mas que usa a força do oponente a seu favor, né? E se a gente transfere isso para o lado profissional? E eu queria que você explicasse um pouco se isso procede de usar, se você tiver algum exemplo. E como usar também no lado profissional. Legal. Vou falar primeiro no tatame, tá, Daniel? Vamos supor, eu vou lutar com um adversário, eu seguro no kimono dele e eu quero puxar ele para dar uma queda nele. Uma queda. Porém, ele é forte e ele vai resistir a isso. O que eu faço? Eu seguro ele e dou um pequeno empurrão, provoca um pequeno estímulo nele para trás. Quando você dá um estímulo nele para trás, automaticamente ele vai vir com o estímulo de vir para frente, para não deixar. Porque se você empurra ele para trás e ele fica parado, ele cai. Então, na hora que você empurra, ele vai fazer a força para frente. Então, eu já seguro e, na verdade, é o que eu quero. Eu quero a volta dele. Eu dou esse pequeno estímulo. Quando ele faz força para frente, eu junto, puxo e eu consigo trazer ele, certo? Então, eu consigo fazer um deslocamento de uma maneira mais fácil. Isso é em vendas. Vamos falar uma estratégia de vendas. Eu tenho um produto, tenho uma loja que vende várias coisas, eletrônicos. Eu quero vender um celular que eu estou com uma margem de lucro maior nesse celular. E aí eu tenho todos os benefícios. O que eu faço? E a pessoa que entra, ela sempre, sempre, ela quer ter uma vantagem. As pessoas não querem produtos baratos, as pessoas não querem coisas ruins. Elas querem coisas boas, mas por um valor mais acessível. Sempre o cliente, ele tem esse posicionamento. Então, se ele vier eu mostrar esse meu celular, vamos supor, que está na promoção, né? O valor para ele, com o valor final para ele e entregar para ele esse valor, ele vai falar, pô, é caro. E aí você for mostrar um outro celular com uma configuração compatível, mas com valor mais alto, vai ser difícil você fechar a tua venda. Se você fizer o caminho inverso, vir com um celular mais caro, com valor mais caro, e depois, em seguida, você mostrar esse, falar dos benefícios, e depois você acaba de falar os benefícios dele. Você entregar um valor menor, tua venda fica muito mais fácil de ser concretizada. Se você vem com ele com um preço normal de mercado, e depois você, de mostrar os benefícios, você consegue entregar o valor para ele, ele vai ficar mais vulnerável a fechar ali, naquele momento, sem deixar, sem perder o time da venda. E aí E aí Tchau, tchau.